No tutorial de hoje eu vou mostrar pra vocês como criar um estilo de intro que é bem legal e é bastante simples também, mas o resultado é muito interessante. Estou falando desses títulos super elegantes aí, com uma animação até que simples, mas que conseguem aprimorar um pouquinho mais a qualidade dos seus vídeos. Vou te mostrar como fazer isso no Vegas, no Premiere e no After Effects também. Se liga aí no tutorial. Vamos lá começar o nosso tutorial galera, e eu vou começar dessa vez pelo Vegas Pro, porque eu sei que vocês estavam com saudade deles, eu leio os comentários, eu percebo que vocês estavam sentindo falta do Vegas. E também porque é um pouquinho mais complicado de fazer no Vegas do que nos outros softwares. E vocês vão entender o porquê a partir de agora que a gente vai começar. Primeiramente vocês estão vendo que eu tenho esse pequeno videozinho, onde nós vamos aplicar a nossa vinheta de introdução super elegante. E pra fazer isso você vai precisar criar uma nova track de vídeo, logo acima do seu vídeo original, botão direito Insert Video Track, você vai vir até Media Generators e em Solid Color você vai selecionar a cor branca e arrastar aqui pra sua timeline. Você pode definir aí a duração do seu Solid Color baseado na duração que você quer que apareça o título aí na sua cena. Aqui pra mim 10 segundos tá interessante, então vou fechar isso daqui. Agora, uma coisa importante, você vai precisar estar utilizando a versão Pro 14 do seu Vegas pra você ter as mesmas ferramentas que eu vou utilizar, tá? Se você não tiver usando essa versão do software, pode ser que você não encontre essas mesmas ferramentas, mas aí eu vou confiar na tua capacidade de conseguir encontrar as ferramentas que são parecidinhas e que fazem com que você chegue nesse mesmo resultado. Outra coisa, se você não tiver usando a versão Pro, pode esquecer, porque realmente você não vai encontrar essas ferramentas. Mas vamos lá, abri aqui o PanCrop pra gente visualizar aqui a nossa janelinha de enquadramento. Vamos habilitar aqui a máscara aqui embaixo e utilizando a ferramenta Rectangle Creation Tool, que é esse quadradinho aqui, você vai desenhar um pequeno retângulo aqui no centro. Esse retângulo aqui é onde vai caber o seu texto. Eu não fui muito inteligente, eu poderia ter escrito o texto primeiro e depois feito o retângulo pra deixar do tamanho do texto. Mas aqui é tudo ao contrário, então vamos nessa mesmo, fazer um retângulo aí, imaginando que vai caber o nosso texto aqui dentro, tá? Mas é interessante você colocar o texto primeiro. Depois que você desenhou esse primeiro retângulo, você pode dar bastante zoom aí, que você vai ter que desenhar um outro retângulo aí dentro dele, tá? Dessa forma como eu tô fazendo. E aí você pode até dar uma puxadinha aí pra tentar deixar só o contornozinho dessa caixa que a gente tá desenhando. Depois que você fizer isso, você muda aqui o Mode em Path pra negativo. E aí agora você tem uma caixinha branca onde você pode colocar textos. E aí tendo esse pequeno quadradinho desenhado, esse retângulo, antes da gente animar, vamos colocar o nosso texto dentro dele. Pra fazer isso, você vai clicar com o botão direito, adicionar uma nova Video Track, vira até Media Generators e selecionar o Legacy Text. Porque o Legacy Text aceita todo tipo de fonte que a gente precisar usar no nosso projeto. Arrasse ele pra cá e digita o nome aí do seu vídeo, né? Tipo, Vlog de Viagem. Super original. Vou diminuir aqui o tamanho do meu texto e tentar deixar ele mais ou menos centralizado dentro daquela caixinha ali. Eu sugiro que você sempre utilize fontes Bold, dessa forma, sem serifa, tá? Tipo Arial, tipo Bebas, Code, enfim. Essas fontes que não tem serifa e são quadradinhas, bonitinhas, assim que eu acho que fica bem interessante. Agora, o que a gente precisa fazer? Criar as animações. E pra criar as animações, você tem duas formas. Você pode usar, por exemplo, as transições prontas do Vegas. Você tem um monte de transições legais que você pode usar aqui pra criar essa animação. Tipo, esse Spin aqui, por exemplo. A gente pode aplicar o Spin aqui no começo da caixinha. E depois colocar uma outra animação logo em seguida aqui em cima do nosso texto. E aí, ó. A gente tem uma animaçãozinha super bacana como essa daqui. Mas se você for um cara que quer se esforçar pra caramba e ir bem além. Primeiro, coloca aí uma animação de saída também pro seu texto, tá? Você pode fazer dessa forma como eu tô fazendo aqui. Colocar ele aqui de volta no final. E aí, ó. Assim que saiu a animação. E aí, ó. Saiu a nossa box e o nosso texto, tá? Então, essa é uma forma. Mas você pode querer ir bem além e criar algo como você viu no início do vídeo. E aí é um pouquinho mais complexo. Você vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, você vai criar uma animaçãozinha aí pra entrada da sua box. E eu vou criar utilizando o Track Motion. Fazer o seguinte. Vou avançar mais ou menos um segundo aqui na minha timeline do Track Motion. Cadê aqui? Um segundo, ó. Tô vendo aqui do lado. Vou criar um keyframe. E aqui nesse primeiro keyframe, com apenas essa ferramenta habilitada aqui, ó. Scale About Center. Eu vou fazer com que o meu quadradinho fique bem pequenininho, horizontalmente. E aí, se liga na animação que vai acontecer. Olha apenas pra caixinha, tá? Essa daí é a animação de entrada que a gente acabou de criar. Você pode selecionar esses keyframes, clicar com o botão direito e ir até Smooth. Pra deixá-los azulzinhos e com uma carinha um pouquinho mais interessante, né? Com uma animação um pouco mais suave. Mas tá aí. Depois que você fez o desenho da caixa, a gente vai fazer aquele desenho, aquela animação do texto aparecendo aqui de cima. E pra fazer isso é um pouco mais complexo. Primeiro, você vai ter que criar uma nova track de vídeo. Selecionar aqui a sua camada, o seu Solid Color branco, né? Que você tem aqui embaixo. Segurar a tecla Ctrl, clicar e arrastar aqui pra cima. Deixa marcado Create a New Copy. Dá um OK. E em seguida, o que você vai fazer? Você vai deixar ele com a duração aqui, a mesma duração do seu texto, tá? Dessa forma como eu tô fazendo. E você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó. Make Compositing Child, aqui na track do seu texto. E agora você vai mudar o modo de composição aqui do seu sólido branco pra Multiply Mask. E agora o que vai acontecer? O nosso texto vai obedecer apenas ao preenchimento aqui do nosso quadradinho. Você vê que o texto sumiu, né? Então o que a gente faz? Abre aqui o PanCrop. Seleciona a nossa máscarazinha de dentro, né? Você lembra que a gente fez duas máscaras. E aí você muda o modo dessa máscara pra Positive. Não se esqueça de deixar apenas um keyframe aqui na sua timeline, tá? E aí agora o nosso texto volta a aparecer dessa forma como você tá vendo. E aí basta a gente criar a animaçãozinha do texto, ó. Eu crio um keyframe aqui mais ou menos em um segundo. E aqui no início, eu vou simplesmente puxar ele aqui pra cima, ó. E aí selecionando os dois keyframes, botão direito, smooth, a gente tem esse resultado. Muito interessante, né? Tá aí então a nossa animação. Aí é só você repetir isso aí pro processo de saída, né? Pra animação de saída do seu texto. Resultado super bacana, super interessante aí dentro do Vegas. Vamos lá pro nosso Premiere. O grande lance aqui no Adobe Premiere é que a gente também tem duas formas pra criar esse efeito. Eu tô usando a versão CC 2017. E ela tem uma ferramenta muito legal chamada de Essentials Graphics Tool. Que tá aqui dentro da abinha Window. E aí você pode acessar o Essential Graphics. Vai abrir uma janelinha com vários presets muito interessantes de texto e animação que você pode aplicar pro seu vídeo. E esse estilo de animação tá presente aqui em Titles. Bold Title. Tem várias outras aqui que você pode testar depois, mas eu vou explicar como alterar essa daqui. Você simplesmente clica e arrasta aqui pra sua timeline. E agora ele vai carregar aqui o template, né? Isso aqui são templates que você pode inclusive editar no After Effects. Ou criar no After e trazer pra cá. E aí ó, a gente tem a animação prontinha aqui dentro do Premiere. Não precisamos fazer absolutamente nada. A não ser alterar o texto. E como alterar o texto? Seleciona aí a ferramenta Type, né? Que tá aqui embaixo na sua timeline. E clica aí no texto que você quer mudar. Então você pode pôr aí, por exemplo, Vlog de Viagem. E depois aqui embaixo, tipo, sei lá, Episódio 1, por exemplo. E aí ó, tá absolutamente pronto aí o seu título. Se você quiser alterar alguma coisa, você pode abrir de novo lá o Window Essential Graphics. E selecionar aqui o seu gráfico. E aqui na aba Edit, você pode mudar, por exemplo, fonte. Tá tudo aqui ó, fonte, tamanho da fonte. Cor das barrinhas e tal. Você pode mudar também aqui nas boxes. Você pode mudar o desenho dela se você quiser. Você pode alinhar de forma diferente, rotacionar, enfim. Vale dar uma brincada com essas configurações se você quiser. Beleza? Mas, se você estiver usando uma versão mais antiga que não tem essa função. Vamos lá. Vou te mostrar como fazer e é um pouquinho mais complexo, tá? O negócio é o seguinte. Você vai precisar criar primeiro o seu texto. Vamos vir até File, New Legacy Title. Se você estiver numa versão antiga, você vai procurar por New Text. Tá ok? E aí você clica aí. Cria aí o seu novo texto. E escreve ele aí, ó. Seleciona a ferramenta de texto. Escreve o seu texto, tipo vlog, dê viagem. Vou colocar aqui a minha fonte preferida. E vou alinhar esse cara aqui centralizadinho. Pera aí que esse quadradinho ficou muito grande. Então, vou deixar ele mais ou menos o tamanho do meu texto. Centralizado. Tá aí perfeito. E agora, você pode fechar esse cara. Arrasta ele aí pra dentro da sua timeline. Escolhe a duração dele. Se você quiser 5, 10, 15 segundos, enfim. E depois você vai fazer a mesma coisa. File, New Legacy Title. Agora, a gente vai criar um retângulo em volta desse texto. Dessa forma como eu tô fazendo aqui, ó. Selecionei a ferramenta de retângulo ali, você viu. E agora eu desenho esse retângulo em volta do meu texto. Ah, Matheus, mas ele tá cobrindo o texto. Calma. Desabilita a função Fill, que você tá vendo aqui. E habilita aqui, ó. O Outer Strokes. Clique em Add. E muda aqui o Color pra branco. Pá, muito simples. Você pode aumentar ou diminuir a grossura, digamos assim, do seu retângulo ali da forma como você preferir, tá? E aí tem outras coisas que você pode brincar aqui. Mudar o tipo de preenchimento. Enfim. Você pode fazer o que você quiser, beleza? E agora, vamos começar a fazer a animação desse nosso texto. Bastante simples. Primeiro, vamos selecionar aqui a camada da caixinha, né? Title 4. Vamos ir até Effect Controls. Desmarcar Uniform Scale. Coloca aqui o Scale Width em 0, criando uma nova animação, clicando nesse botão Toggle Animation. Avança alguns frames. Cria um novo keyframe, clicando aqui em Add Remove Keyframe. E coloca o valor de 100. Opa, eu coloquei 600. Coloca 100. E aí você pode selecionar esses dois keyframes. Botão direito, BZE. Agora nós temos essa animação. Tá aí, ó. Boxzinho surgindo bem bacana. E agora, pro texto Vlog de Viagem surgir, é muito fácil. Você vai criar uma máscara aqui dentro desse quadradinho que a gente tinha criado anteriormente, tá? Se a sua versão do Premiere não tiver máscaras, infelizmente, isso não vai ser possível. Você vai ter que pensar em outra animaçãozinha. Vale até opacidade, tá? Depois que você fez isso, você vai vir até os Effects e procurar por Transform. Curiosamente, o meu já tá procurado aqui, ó. Senão, você só digita Transform. Você vai achar o Transform a partir aqui da pastinha Distort. E vai arrastar ele aqui pro seu texto, tá? Title 3. Agora você vai criar uma animaçãozinha na posição do Transform aqui de baixo, tá? Não é esse primeiro. É esse aqui de baixo. E aí você pode criar um keyframe aqui, voltar alguns frames e jogar o seu texto lá pra cima. Que ele vai obedecer a máscara. E aí, ó. Você tem essa entradinha super bacana. Legal demais, né? É assim que se faz dentro do Premiere. E pra finalizar, vamos lá pro After que é tão fácil, mas tão fácil que vocês vão dar risada. Enquanto no Premiere e no Vegas a gente tava tendo que fazer umas brincadeiras muito loucas, aqui é bem mais simples. Vamos criar aqui uma nova composição a partir daquele mesmo videozinho que eu já usei nos outros. E vamos lá começar adicionando o nosso texto aqui com a ferramenta de textos. Você pode clicar em qualquer lugar da tela e escrever o seu título. Vlog de viagem. Deixa eu tirar esse tálico aqui que tá esquisito. Escolha a sua fonte preferida, o tamanho da fonte que você quiser. Faça as alterações que você precisar. Depois, pra centralizar o seu texto, você pressiona Ctrl Alt Home. E depois, você pressiona Ctrl Home. E aí o seu texto vai pro centro da tela, como eu acabei de fazer. Agora, vamos criar aqui um shape. Selecionei essa ferramenta de retângulos. Desabilita a função de preenchimento, segurando a tecla Alt e clicando aí até ficar uma barrinha vermelha na cor. E o Stroke você deixa branco e coloca, por exemplo, aí, sei lá, 7 pixels. Se ele tiver com a barrinha vermelha, a mesma coisa. Aperta Alt até ficar branquinho. Você pode clicar pra escolher a cor, tá? E aí você vai desenhar um quadradinho aqui em volta do seu vlog de viagem. Tenta deixar centralizado. Você pode usar o mesmo comando Ctrl Alt Home e Ctrl Home. E ele tá centralizadinho. E agora vamos fazer as animações. Bastante simples. Começando pela animação da box. A gente pode fazer, por exemplo, aquela animação de escala que a gente já tá fazendo pros outros. Primeiro, desabilita aqui essa correntinha, né? Agora a gente consegue trabalhar a escala independente, né? E você vai criar um keyframe. Aqui vai colocar esse primeiro valor da esquerda em 0. Avança alguns frames e coloca o valor em 100%. Seleciona os dois keyframes, pressiona F9 e você tem uma animação bem suave, bem interessante. Agora, pro textinho surgir daquela forma bacana que a gente quer, basta você dar um Ctrl D nesse Shape Layer pra duplicar. E aí você habilita o fio, tá? Clica com Alt e habilita o fio. Vai ficar branco aí em cima do seu texto, normal. Você vai colocar esse Shape Layer 2 logo em cima do texto, tá? O vlog de viagem tá na camada 3. E o Shape Layer 2 agora tem que ficar em cima dele. E aí você vai mudar o Track Matte pra Alpha Matte, tá ok? E aí você vai pegar esse texto aqui, aperta P pra ver o parâmetro de posição, tá? Habilita aqui o keyframe de position, joga ele um pouquinho mais pra frente e levanta o seu texto aqui, dessa forma como eu fiz. Seleciona os dois keyframes, pressiona F9 e nós temos essa animação. Vocês viram que diferença? Eu fiz isso aqui no After em dois minutos. No Premiere e no Vegas, precisei ir longe, né? Pois é, inclusive se você quiser aprender mais sobre After Effects aí na descrição tem o link pro meu treinamento completo de After, tá? Lá a gente vai abordar muita coisa relacionada a Motion Graphics que é isso aqui que a gente tá fazendo. Tem coisas de efeitos especiais, tem coisas de colorimetria. Enfim, é bem completo. Vale a pena você dar uma olhada se você se interessar. Manda bala e estudar o After Effects que é uma ferramenta incrível, beleza? Bom pessoal, esse foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Aqui do meu lado eu tô deixando mais dois pra você continuar assistindo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!